E que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida eram tão finas E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Peresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu investe a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida eram tão finas E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Peresina Existirmos a que será que se destina Então a maior apriação dele é não poder Apenas a matéria e a vida eram tão finas Tique, é cocô, baleia, é cocô, é cocô. Tique, 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 é cocô.